Olá pessoal, hoje estou aqui no condomínio Newville, há 15 minutinhos de Alphaville eu vou apresentar essa casa incrível para vocês, para você que ainda não é inscrito no canal curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui nesse canal que traz muitas casas maravilhosas para você bom, essa casa aqui pessoal, ela tem 231 metros de construção, um projeto maravilhoso a começar dessa fachada super imponente, uma paleta de cores cinza, cinza mais claro, escuro e ali um branco essas colunas ficaram maravilhosas, aqui tem um paisagismo, garagem para dois carros, aqui cabem mais dois veículos o condomínio é fantástico, uma área de lazer incrível, que você pode aproveitar todos os detalhes com a sua família gente, começaram essa porta, muito bonita, uma porta numa cor escura, com preto, com esse cromado aqui também aqui a parte de fechadura eletrônica, uma porta maravilhosa olha só pessoal, essa casa, ela é um sobrado, uma casa muito boa aqui do seu lado direito tem a escada com o pé direito duplo, já vou mostrar para vocês mas vamos começar da sala, a parte da sala tem dois vidros aqui ó que te traz uma iluminação, uma claridade aqui para esses ambientes desse lado tem um lavabo, olha que bonito esse revestimento, um revestimento desenhado, muito bonito aqui tem uma pia de granito, uma cuba também muito boa, um lavabo espaçoso desse lado aqui as paredes também são aqui no cimento queimado uma sala livre e muito boa, olha só o pé direito duplo dessa sala eu vou levantar aqui para vocês verem, essa casa, o projeto dela é maravilhoso agora tem um detalhe muito importante, a escolha do terreno é fantástica mas eu já comento algo para vocês disso daí, olha o tamanho do espaço dessa cozinha gente, vou afastar aqui, olha só, uma cozinha mega espaçosa aqui dá para você fazer um living, sala de estar, jantar, sala de almoço muito bom esse espaço aqui, pedra de granito, olha que linda eu vou mostrar aqui ó, olha os detalhes dessa pedra de granito maravilhosa, olha isso gente, incrível não é? do lado aqui esquerdo tem a lavanderia, área de serviço ó, uma casa muito bem projetada, área de serviço ali tem a porta para você ir para fora eu já vou mostrar esse espaço, eu sei que vocês estão ansiosos mas eu já vou mostrar, pessoal um projeto muito bom, inovador 231 metros quadrados de construção o Newville, para quem não conhece é um condomínio aqui próximo de Alphaville olha essa escada toda revestida no granito um granito na cor tonalidade mais clara pé direito duplo te proporciona uma iluminação natural para a sua casa agora nós vamos subir aqui para a parte dos dormitórios essa casa são três amplas suítes uma suíte muito boa sem contar que esse hall de acesso aqui ó também é um detalhe à parte né aqui um hall de acesso tem o guarda-corpo também aqui em vidro olha que bonito que ele fez aqui esse guarda-corpo então você tem a vista toda para a parte de baixo da casa são três suítes essa é a primeira suíte um piso aqui em madeira aqui tem uma porta balcão que dá vista para a frente da casa e outra coisa todas as janelas venezianas dessa casa são automáticas tá você apertou ali ela abre sozinha aqui tem um espaço para o closet o banheiro já com nicho olha que legal gente vou chegar próximo aqui pedra de granito nicho na pedra de granito misturador ou seja aqui seus banhos serão muito mais confortáveis agora nós vamos em sentido a segunda suíte eu vou mostrar para vocês essa é a segunda suíte da casa uma suíte ampla também uma suíte muito boa aqui tem um espaço para o closet um outro banheiro que é praticamente a mesma cópia do outro né e aqui tem a suíte master pessoal se tem uma casa com terreno de excelente localização é esse o terreno no condomínio olha só a vista que te proporciona para quem gosta assim de um espaço uma suíte com vista imagina você aqui acordar todos os dias e ter essa vista incrível ó você fecha aqui a velocidade que essa janela é um motor muito bom agora acordei vou acordei meus dias serão assim ó os seus dias serão assim olha que incrível gente olha isso que vista maravilhosa aqui para a região do Newville para o condomínio um closet muito bom olha o tamanho desse closet um espaço né um closet que dá para você fazer bem legal olha que bacana esse banheiro também um banheiro bem espaçoso aqui ele colocou uma janela que parece um quadro natural olha que incrível essa vista para as montanhas para o horizonte cuba dupla então não vai ter problema com o seu parceiro ou sua parceira olha aqui já tem um espaço dá para você fazer um espelho ali fica maravilhoso agora como prometido olha o tamanho desse suíte gente fantástica né eu vou mostrar para vocês a parte da área de lazer então acompanha comigo aqui nesse vídeo não saia dele aqui na descrição do imóvel você pode ver todos os detalhes dessa casa então ela tem 231 metros quadrados de construção tem as informações também do terreno são três amplas suítes sala livre uma casa muito boa agora eu vou mostrar para vocês a parte da piscina olha que incrível pessoal essa casa realmente esbanja modernidade sofisticação e outra todos os materiais de primeira linha uma qualidade muito boa aqui para você esse é espaço gourmet então você está aqui com seus amigos no espaço gourmet e aproveitando gente essa piscina com borda infinita olha que coisa mais linda gente hoje o dia está maravilhoso aqui você pode passar os seus dias ver o pôr do sol dessa piscina sua próxima casa está diante de você e é verdade é verdade esse bilhete pessoal olha que incrível essa localização desse terreno uma casa fantástica maravilhosa piscina de borda infinita é muito difícil encontrar casas assim aqui nesse padrão então se você gostou acesse o nosso site veja o nosso conteúdo acesse aqui na descrição do vídeo os nossos contatos e venha conhecer pessoalmente essa casa maravilhosa aqui no residencial Newville com a Gato Imóveis com a Gato Imóveis